O senhor que trocava as fraldas de um bebê, aqui em cima no card deste vídeo, eu tenho uma playlist sonhos com crianças e bebês. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Amei suas respostas do sonho com bebê. Eu sonhei com um bebê lindo e saudável no meu colo e a fralda estava muito cheia. Eu tentava trocar, mas ela enchia de novo, finaliza a internauta. Bom, provavelmente esse sonho está falando de um projeto ali que mexe demais com as suas esperanças. Algo ali que passa para você um sentimento de prosperidade muito forte. Esse bebê que você está segurando no colo pode representar um projeto, mas quando você vê que ele defeca bastante, que você não consegue limpar, isso pode representar que é um projeto que está utilizando de você todo o tempo que você tem. Pode representar ali conclusão de curso numa faculdade, pode representar vendas onde você se ocupa de manhã à noite, sem tempo para quase nada. Pode representar um outro tipo de projeto, mas que está exigindo de você muito vigor, muito afinco, mas você vai colher os frutos do seu trabalho, do seu empenho, porque para todo trabalho existe uma recompensa. E se você está se dedicando tanto assim com um projeto, com algo, é porque tem sim sentido, é porque vale sim a pena, senão é claro que você não teria os sentimentos ali de alegria e felicidade ao ver esse bebê, que ele era lindo, ele era formoso, um bebê lindo e saudável, então você não quer largar algo ali que faz bem para você. Você quer realizar algo para a sua vida que realmente vem de encontro àquilo que você sonha. É claro que por uma ou outra via, para a mãe que quer ser, para a mãe que quer engravidar ou para a mulher que quer ser mãe, esse sonho figura positivamente. O projeto dela, mais importante, qual seria? Ser mãe. E se o sonho está figurando lá bebê, fraldas, etc., é positivo para a gravidez, porque é muito claro ali, muito objetivo, a informação do sonho é muito objetiva. Então, no caso de você ser mulher e querer ter um bebê, é muito positivo sonhar nesse sentido. No caso de você ser mãe e querer engravidar, também está sendo muito positivo. E no caso da mulher que não quer engravidar, mas sonha que tenha um bebê lindo ali, representa a realização, a realização de alguma coisa que ela tenha e que é muito importante para ela. Muitas vezes, até mesmo, ganhar um processo judicial pode ser representado por um bebê. O que é o tipo de projeto que pode ser representado por um bebê em sonho? É algo que é imprescindível, imediatista. Algo com o qual não se pode brincar em nenhum momento, exige toda a nossa atenção. E essas fezes ali podem representar ali que você está no entorno onde não falta nada para obter vitória. Porque onde tem muitas fezes, tem muito alimento, tem fartura. Se o seu bebê estava se alimentando muito, estava defecando muito, é porque ele estava se alimentando muito. Então, representa bom vigor, boa saúde. Então, representa que está havendo ali um impulsionamento de energia acentuado para que tudo dê certo para você. E provavelmente vai dar, porque o bebê era lindo, era formoso, era bem saudável. Então, o que você precisa fazer? Continuar se empenhando por aquilo que você vê como algo que é muito bom para a sua vida. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita muito a sua pesquisa. Eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque, mesmo que eu não consiga responder a um comentário seu, você ainda é impactado positivamente quando entra no meu canal, porque quando você entra no meu canal, você entra numa frequência do bem. Mas você é impactado no astral positivamente, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende o bem para todos indistintamente, o amor incondicional, o amor cristão. E não todo poderoso só para um ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia, você já sai sim do meu canal poderoso para fazer frente às realizações que busca aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Obrigado por o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem, e bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa também que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.